Música Se você já foi a um circo e viu trapezista indo e voltando, balançando, fazendo suas acrobacias em um trapézio e especialmente naquele momento quando eles pulam de um trapézio para o outro você descobre que chega um momento no tempo em que aquele acrobata vai daquele trapézio para outro trapézio ele pode balançar para sempre e nunca chegar lá para chegar lá ele precisa abrir mão e há um momento no tempo em que o acrobata está literalmente pendurado no ar sem uma rede embaixo dele confiando, palavra-chave, que no momento certo a próxima barra virá em suas mãos e tudo vai ficar bem agora assim também é o discipulado cristão ele vai te custar tudo você não pode seguir o chamado a menos que abra mão a menos que se arrependa e chega um momento e pode parecer puro terror quando você diz não tenho nada a que me apegar exceto a promessa de Deus que lugar maravilhoso para se estar onde Deus promete ele provê tudo o que for necessário quando você precisar enquanto você caminha e confia nele é por isso que Jesus disse se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz bem em Lucas capítulo 14 Jesus disse dessa forma quem não abrir mão de tudo o que tem não pode ser meu discípulo Dietrich Bonhoeffer um dos meus heróis pessoais do século 20 disse muito bem quando Cristo chama um homem ele o manda vir e morrer é um chamado para entregar tudo quando o senhor Ernest Shackleton no início do século passado estava montando uma expedição para ir à Antártida seu objetivo era cruzar o continente da Antártida com cães de trenó e o navio chamado The Endurance daria a volta no continente para buscá-lo do outro lado e isso foi muito antes de telefones GPS era uma expedição incrível que ele havia planejado há muito nessa história mas supostamente quando ele estava montando sua expedição ele colocou um anúncio em um jornal de Londres por volta de 1914 e o anúncio dizia assim procura-se o senhor Ernest Shackleton está procurando por 27 homens para acompanhá-lo em uma expedição à Antártida salários mínimos condições deploráveis chance de sobrevivência escassa ele recebeu 5 mil inscrições porque todos nós entendemos todos nós estamos procurando por uma causa pela qual vale a pena morrer todos nós estamos procurando por uma causa pela qual vale a pena desistir de tudo pessoalmente não tenho certeza se vale a pena dar minha vida pela Antártida podemos debater isso se você quiser mas por Jesus Cristo vale a pena ele exige tudo ele deu tudo por você e para você segui-lo vai te custar tudo então o que está envolvido em ser um eterno aprendiz de Jesus Cristo está tudo em um chamado está tudo nesse primeiro passo inicial e as características de um chamado me deixe repeti-las um ele é iniciado por Deus não é só você se voluntariar para fazer algo nobre com a sua vida é você respondendo a iniciativa dele ao chamado que ele te deu em segundo lugar é um chamado para uma jornada não apenas um destino é um chamado para levantar todas as manhãs e caminhar com Jesus em terceiro lugar é um chamado para um relacionamento não apenas uma tarefa é muito mais importante quem você é do que o que você faz em Jesus Cristo em quarto lugar é um chamado para uma equipe você não é chamado sozinho olhe para a direita e para a esquerda olhe horizontalmente para os irmãos e irmãs que também ouviram esse chamado essa é a sua comunidade essa é a sua comunidade em quinto lugar é evangelístico você é chamado a pescar homens e mulheres você é chamado a alcançar outros mesmo que seu chamado seja para o mundo secular você ainda é chamado para ser um evangelista em sexto lugar o chamado vai te custar tudo o martírio ainda faz parte do trabalho de cada discípulo de Jesus Cristo agora se você estiver contando você se lembrará que eu disse que havia sete características do chamado e até agora eu só dei seis então qual é a sétima? estou tão feliz que você perguntou a sétima característica de um chamado de Jesus Cristo é essa existem apenas duas respostas quando o chamado vem sim ou não dizer que vou esperar e pensar é o mesmo que dizer não não decidir é decidir o chamado é agora e se você ouvir a voz dele só há duas opções há apenas duas opções e não posso prometer que amanhã você terá oportunidade novamente só posso dizer que hoje é o dia da salvação agora é a hora se você ouvir a voz dele não endureça seu coração mas diga sim a ele vamos orar juntos Senhor Jesus nós te agradecemos porque você ainda chama discípulos hoje se ouvirmos a sua voz nos dê graça para dizermos sim Senhor sim Senhor eu quero te seguir eu quero me arrepender eu quero acreditar e desistir de tudo o que me impede de simplesmente andar com Jesus e para onde ele conduz este pode ser o melhor dia de nossas vidas quando respondemos com esse tipo de sim em nome de Jesus nós oramos amém Deus o abençoe muito obrigado Stan fiquei muito agradecido pelo seu ensino e eu gostaria de ressaltar algumas coisas que ele disse que chamaram a minha atenção primeiramente o discipulado é um processo por toda a vida e gostei muito quando ele disse quando Stan disse que o discipulado é uma jornada e não um destino e muitas vezes pensamos ah se eu chegar aqui sou um discípulo mas ele falou dessa jornada para toda a vida e como estamos na jornada quando você aceita Jesus ele te lança em uma jornada de se tornar como ele e a segunda coisa que realmente falou ao meu coração foi que o discipulado é um relacionamento e não uma tarefa muitas vezes quando pensamos em um discipulado pensamos eu tenho que fazer isso é uma tarefa mas é um relacionamento e desse relacionamento nós fazemos ou não fazemos algumas coisas e eu fiquei muito agradecido com aquilo e ele depois falou sobre o discipulado e o evangelismo é o discipulado que nos prepara para conseguir evangelizar e muitas vezes vemos essas coisas como duas coisas diferentes o evangelismo está aqui o discipulado está aqui devemos seguir Jesus crescer em sua imagem e na medida que fazemos isso vamos fazer o que ele fez que é compartilhar Jesus com os outros muito obrigado por isso Stan e eu quero te desafiar com algumas tarefas para essa lição a primeira é a que temos toda semana que é enquanto você faz os seus devocionais diários com os vídeos com as passagens bíblicas peça a Deus para falar ao seu coração depois registre e compartilhe o que Deus falou ao seu coração com o seu grupo a segunda coisa é eu quero te encorajar a simplesmente escrever aonde você está aonde você acha que está nessa jornada e aonde você deve estar compartilhe e discuta com o seu grupo aonde você está nessa jornada e aonde você espera estar quando esse instituto bíblico digital for concluído e você não vai ser Jesus você não vai ser totalmente como ele mas o que você quer ser ano que vem qual é o seu objetivo escreva isso em relação a sua jornada aonde você está aonde você quer estar quando você terminar o instituto bíblico digital Deus te abençoe semana que vem vamos falar de algo muito interessante do ingrediente necessário para se tornar como Jesus e esse ingrediente é a humildade espero que o ensino de hoje tenha te abençoado e se aumentou o seu amor por Cristo temos mais vídeos e mensagens para você no site www.semitepetportuguesi.com e você encontrará centenas de artigos vídeos e áudios para fortalecer sua caminhada com Jesus temos um aplicativo com o mesmo material e vários artigos de escritores cristãos clássicos vá até a loja Google Play ou o Apple Store e procure por Semitipet Portuguesi o aplicativo é grátis e você só precisa baixá-lo Deus te abençoe